Então, ontem nós vimos que o Senhor está lamentando sobre a ignorância que está sendo executada na vida dos cristãos crentes de hoje em dia. E o Senhor está dizendo que não tem desculpa com a graça para qualquer um se acomodar com o pecado. E nós vimos que a igreja precisa se despertar ao fato de que quando a graça é dada para você, não significa que Deus agora vai cessar de ser santo. Quando o Senhor deu a sua graça para a humanidade, não significa que agora Ele é menos santo ou Ele não é mais santo. Deus é santo, santo, santo. Se tem algum atributo de Deus que muda, que não muda, é a santidade de Deus. Então, nós vimos muito claramente que o Senhor falando que Ele vai prestar conta em como você usou a graça que Ele dispensou para você.